Olá, sejam muito bem-vindos ao AlgarCast, o podcast da Algar. Hoje eu recebo a Juliana Fonseca, gerente da UniAlgar e de gente do grupo Algar. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui com a gente. Ju, hoje nós vamos falar sobre um tema relevante para o desenvolvimento pessoal e profissional e que impacta diretamente no desenvolvimento de uma empresa, que é a aprendizagem. Como o grupo Algar lida com a aprendizagem e o que ela representa no dia a dia das empresas? Bom, Fernanda, aqui no grupo a gente valoriza muito a cultura de aprendizagem, tanto é que a gente tem a UniAlgar, que é a nossa universidade de negócios, que atua como um apoio para as empresas, junto com a liderança, na formação de programas de educação. Então, a UniAlgar atua como um hub de aprendizagem, que é uma facilitadora das intervenções de aprendizagem, sejam formais ou informais, para que a gente construa um ambiente contínuo de aprendizagem para os nossos associados. Além disso, nessa jornada de aprendizagem, nós fizemos um manifesto, um manifesto de aprendizagem. Então, ele foi uma maneira que a gente conseguiu materializar os nossos valores fundamentados nessa cultura e uma forma de tangibilizar também as ações que a gente faz ao longo do tempo. Dentro dessa jornada de aprendizagem, um dos principais conceitos que a gente trabalha é o lifelong learning, que nada mais é do que o aprendizado contínuo ao longo da vida. Então, a gente trabalha intervenções de aprendizagem para fomentar esse conceito o tempo todo, trazendo para a cultura uma aprendizagem prazerosa, gostosa, até porque, no final, uma empresa com muito conhecimento, com bastante desenvolvimento, resulta em melhores resultados, tanto para os negócios e uma satisfação interna para os associados e, óbvio, externa para os nossos clientes. Bom pra todo mundo. Bom pra todo mundo. Ju, e é muito interessante perceber como a cultura de aprendizagem está diretamente ligada ao dia a dia das empresas, né? E eu fiquei curiosa, como engajar o colaborador para que ele se torne protagonista da própria carreira usando o conceito que você falou, que é o lifelong learning? Boa pergunta. É um desafio diário, mas o que a gente tenta fazer? A gente tenta, dentro da própria Unialgare, junto com as empresas, né? A gente trabalha junto com as lideranças o tempo todo, trazer um ambiente de aprendizagem prazeroso, né? Esse é o primeiro conceito. Então, aprender não pode ser chato, não pode ser difícil, não pode ser custoso. Então, a gente usa muito o conceito da aprendizagem autodirigida, que é o próprio associado desenvolver a sua estratégia de aprendizagem. Então, quando ele escolhe o que aprender, quando ele escolhe qual projeto participar, quando ele escolhe qual conteúdo compartilhar, a gente está dando pra ele uma liberdade, um protagonismo da sua aprendizagem, que, consequentemente, vai gerar um processo de evolução de carreira, pra que seja um processo prazeroso e que não seja difícil. Então, acho que isso gera um engajamento melhor quando você dá essa liberdade, e é óbvio que a gente trabalha isso dentro da Unialgar pra tentar construir os ambientes pra isso. O que é isso, os ambientes, né? A gente traz sempre as intervenções de aprendizagem, que são ações, projetos, práticas, troca no dia a dia. Estamos, inclusive, nesse momento, fazendo uma campanha que se chama Aprender Aprender, que traz insights de como você pode aprender, o que vai te ajudar a aprender, qual é a metodologia pra você criar tempo pra aprendizagem, ambiente pra aprendizagem. Então, isso gera um engajamento maior, partindo do princípio que você está dando liberdade pro associado escolher o que ele quer. Mas a gente fomenta projetos e práticas no dia a dia pra facilitar e gerar esse engajamento. Isso otimiza até o tempo, né? Porque quando você aprende com prazer, você aprende mais rápido. Com certeza. A gente tem várias metodologias, né? Que a gente tem compartilhado, Fernanda, e isso é muito importante. Porque quando você tem um conteúdo que você não quer aprender, você deixa pro último dia, né? Ou você vai deixando por último. Quando o processo se torna prazeroso, a aprendizagem se torna mais contínua, né? Que é o nosso grande objetivo. Fantástico. E pensando nesse suporte, Ju, que o colaborador precisa, a gente pode dizer que a existência da Unialgar toca diretamente nisso, né? Como você acredita que essa cultura de aprendizagem vai impactar o grupo nos próximos anos? Eu acho que a aprendizagem, como eu já comentei, é um processo contínuo. A gente tem que aprender, desaprender e reaprender o tempo todo. Sempre. Então, se a gente está fomentando ações, se a gente está estimulando esse aprendizado autodirigido, esse aprendizado ao longo da vida, através de intervenções que sejam prazerosas, eu entendo que, se você está aprendendo, a empresa ganha com isso, você também profissionalmente, né? Nesse contexto. E quando você sai do processo formal de educação, que é o que a gente sempre teve, né? Sala de aula, desde quando a gente começa o processo, né? Lá, os seis, sete anos na alfabetização, e traz pra um processo de prática diária, de projeto, de salas de compartilhamento de conteúdo, né? De metodologias diferentes, que são mais prazerosas. Pro futuro, isso é extremamente importante, né? A gente está fomentando e desenvolvendo novas habilidades, novas competências, o que vai estimular pra que você cresça, e tem uma carreira que você vai possivelmente escolher, porque você é o protagonista desse processo, e aí organização ganha com a competência nova, né? Então, a gente, além de valorizar o talento interno com as novas competências desenvolvidas internamente, a gente tem um processo de fomento de carreira pro indivíduo. Fantástico. E falando em futuro, Ju, me conta uma coisa. Como a gente pode contribuir pro futuro? Eu acho que, eu já falei um pouquinho sobre, né, Fernanda? Contribuir pro futuro no processo de aprendizagem, eu acho que o próprio objetivo da Unialgar, que é ser essa facilitadora das intervenções de aprendizagem, automaticamente você influencia o futuro. Se você está fomentando o tempo todo aprender, reaprender, né? Desaprender e desenvolver novas habilidades, novos conteúdos, fazer curadoria de conteúdo, isso vai fazendo com que a gente desenvolva as novas competências pro futuro, né, automaticamente. As pessoas se tornam mais felizes e, como você comentou, ganha todo mundo, né? Porque a empresa tem melhores resultados e você, com certeza, tem melhores reconhecimentos e ascensão de carreira construída com o seu protagonismo. Ju, obrigada. Foi um prazer ter você com a gente e esperamos você nas próximas. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo convite. E esse foi o nosso AlgarCast com Juliana Fonseca. Até a nossa próxima edição. E esse foi o nosso AlgarCast com Juliana Fonseca. E esse foi o nosso AlgarCast E esse foi o nosso AlgarCast com Juliana Fonseca. E esse foi o nosso AlgarCast com Juliana Fonseca. E esse foi o nosso AlgarCast com Juliana Fonseca. E esse foi o nosso AlgarCast